2 Coríntios, capítulo 1, verso 5. Amém? Ele diz, Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém? Descentar, em nome de Jesus, fique à vontade, mas não disperso. Vamos fazer uma breve meditação nesse texto, nesta segunda carta de Paulo aos Coríntios, e que é uma carta um tanto pessoal. Alguns comentaristas falam que é uma carta autobiográfica. Há uma certa dificuldade em identificar os escritos de Paulo a partir de um certo período, porque o apóstolo Paulo, nós vemos nos relatos do livro de Atos, um homem um tanto audacioso, um homem um tanto em relação à sua personalidade um tanto forte, e no decorrer dos seus escritos, das suas cartas, parece que é um homem que vai se fragilizando, parece que o homem vai ficando vulnerável, fica um tanto sentimental. Mas a verdade que nós sabemos é que houve um tempo, um dia, em que aquele homem teve um encontro com o Senhor. Isso é fato. Se quisermos falar a respeito de eleição de Deus, de vocação, podemos usar ali o apóstolo Paulo, que por sua livre vontade jamais queria ir a Cristo. Quando falamos a respeito da liberdade do homem de escolha em relação a Deus, daí o homem, o apóstolo Paulo, que prova que o homem não quer Deus, como de fato Jesus fala aos sacerdotes da época. O homem não quer Deus. Mas por conta de um propósito, de um plano especial que Deus tem para com aquele homem, Deus tem um encontro com ele. o leva ao chão, transforma a sua mente e ainda diz o seguinte, uma frase para Ananias, quando é orientada a ir buscar aquele homem e dizer assim, vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por amor a meu nome. A questão aqui é que, esta vocação, que não é somente para a salvação, mas também para se identificar com os sofrimentos de Cristo, não foi unicamente para Paulo. Essa vocação também é para a igreja. É para nós que somos chamados de igreja. E isso é algo que o público de hoje não quer ouvir. Eu falo de público porque nós temos uma diversidade de ouvintes dentro da igreja. Porque quem é igreja, ele absorve, ele entende, ele submete, mesmo que seja dolorido, como o apóstolo Paulo fala aqui nessa carta, no seu primeiro encontro que ele teve com os irmãos daquela região, foi um tanto dolorido, foi um tanto pesaroso, foi um envolvido por tristeza, por conta de alguns acontecimentos, mas aqueles acontecimentos não abalaram aquilo que o próprio Cristo entregou para Paulo, que era a sua fé. assim como também jamais deveríamos ser abalado. Mas o que chama atenção aqui é o que o apóstolo Paulo fala no início da sua carta, que nos faz identificarmos com ele. Porque o que nós vemos hoje é uma versão distorcida de uma igreja, é uma igreja triunfante, e claro, nós concordamos, a Bíblia fala da igreja de Cristo triunfante, mas é uma igreja triunfante, a qual Cristo recebe na glória. É uma igreja gloriosa, aos olhos de Cristo, ao momento em que ela adentra os céus de Cristo. Mas aqui na terra nós somos militantes. E nessa militância constante, nesse combate constante, nessa carreira que muitas das vezes o apóstolo Paulo menciona, que é de uma carreira árdua, mas que lá na frente existe uma premiação, estamos nós sujeitos às fragilidades da vida, emocionalmente, fisicamente. As emoções, elas são abaladas. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos um cenário que é degradante, é corrupto, que está sendo engolido pelo Deus neste século, e nós temos essa visão, é exigido de nós esta visão, porque é a visão de Cristo. Somente a igreja que tem uma visão espiritual acerca dos acontecimentos. E aí nós ficamos fragilizados. Nós ficamos abalados. Hoje, por exemplo, no momento que nos encontramos falamos de uma decisão política. E ontem, visitando uma irmã, falamos a respeito disso, e ela depositou a sua confiança num homem, no caso, o presidencial Jair Bolsonaro. Como ela falava, ela colocou aquele homem como se fosse o Messias, mais do que o seu sobrenome. Como se ele fosse o salvador da pátria, e tudo mais. Mas eu falei, querido, minha irmã, é o seguinte, é claro que nós estamos aqui, e queremos um escape, nós queremos algo que amenize o nosso sofrimento, que melhore a nossa situação, mas entenda alguma coisa. A nossa esperança é Cristo, como o apóstolo Pedro fala. A nossa esperança é Cristo, e nós temos que entender que, nesse âmbito em que nós vivemos, entenda, é daí pra pior. Não, pastor, mas assim, é fato. Você acha mesmo, que nós vamos colocar um homem que vai, trazer paz pro mundo, quer dizer, a Bíblia também fala isso, né? Que vai trazer uma paz mundial. Mas que vai, ser bom pra todo mundo, vai tranquilizar, nós vamos poder cultuar, o que nós estamos, querendo o quê? Uma liberdade religiosa? Nós queremos um conforto neste mundo? Claro que nós queremos, mas não podemos esquecer que, este mundo, é um sistema corrompido, que afronta Deus. E a Bíblia diz, que é daí pra pior, porque, eu perguntei pra ela, você crê no apocalipse? Ela falou, eu creio. Então não há nada que nós possamos fazer, que vai mudar isso. Porque o apocalipse tem que acontecer. E ela falou, eu nunca tinha pensado, por esse lado. Ela reconheceu, é verdade. Então o que nós temos que fazer? Ela perguntou. O que nós temos que fazer, é perseverar, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. O que nós temos que fazer, é trazer os nossos filhos, para próximo de Deus, para a justiça de Deus, para a prática, da justiça de Deus. Para que ele, seja um diferencial, neste mundo distorcido. É isso que nós temos que fazer. mas esperar que o mundo, um dia seja um lugar de paz? Impossível. Nós somos a igreja militante. Eu falei pra ela. E nessa carta que o apóstolo Paulo, escreve aos seus irmãos, ele conta as suas lutas mais reídas, as suas aflições mais, agônicas, aquelas que, atingiram o seu emocional, o abalaram. Ele compartilha aqui com ele, algumas questões, inclusive no capítulo 1, verso 9, ele diz, contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, a experiência que ele teve, foi tão dramática, foi tão ao extremo, que Paulo achou, é, vamos morrer. Nós vamos morrer. Mas por que que sobrevém esse acontecimento? É permissão de Deus, para mostrar, para o apóstolo Paulo, para mim, e para você, que olhamos, para isso tudo que está acontecendo, que não depende do homem, que não depende de nós, depende de Deus. Mas o que é mais interessante, é que, ele diz que, para que não confiemos em nós, e sim no Deus, que ressuscita os mortos. Ele diz, eu creio tanto neste Deus, que mesmo que eu morra, por conta disso, esse Cristo vai me ressuscitar. E aí está a nossa esperança. Não falei o tema da nossa mensagem, mas, a fonte do nosso consolo. Essa, instrução que Paulo vai trazer para nós, nessa noite. Paulo, ele compartilha algumas experiências, que vai agora, nos fazer identificar, a real fonte, do nosso consolo, da nossa salvação. E antes que ele, mostre para nós, onde está essa fonte, ele mostra, olha só o que eu vou dizer, o que é que eu passei. Olha só o que aconteceu comigo. Então ele começa, ele abre as cortinas da alma, ele mostra as suas dores, mais profundas, suas tensões mais íntimas, suas experiências mais arrebatadoras. E quando nós lemos, a história deste homem, você vai ver, quão sofrido foi. Pedrejado, quase dado por morro. E assim por diante. Quando nós olhamos para ele, podemos dizer assim, meu Deus, se fosse eu, já tinha desistido. Se fosse eu, já tinha abandonado a igreja, porque a primeira coisa que nós dizemos é, mas é questionar as nossas ações, né, eclesiásticas. Por exemplo, mas eu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não deixo de fazer isso, nem aquilo, e a pergunta é Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não é isso que nós fazemos? Apóstolo Paulo, não. Isso está acontecendo comigo, porque eu busco minha identidade em Cristo, porque eu busco me parecer com Ele. E quando Paulo, em outra ocasião, se direciona aos seus destinatários, ele diz, olha, sejam meus imitadores. Começou de Cristo. Eu pressuponho que alguns dos seus leitores disseram, para acontecer isso que está acontecendo com você, Paulo? Negativo. Vou ficar por aqui mesmo, eu vou caminhando, eu sou cristão. Então, vou ficar por aqui pelas beiradas, porque se eu for colocar isso gritante, para que todo mundo saiba, olha o que vai acontecer comigo, igual está acontecendo com você. É isso que Paulo está dizendo. Um estudioso chamado Robert Gundry, ele, no seminário batista de Los Angeles, do ano de 1961, ele afirma corretamente, que mais do que qualquer outra carta de Paulo, 2 Coríntios permite-nos sondar os sentimentos íntimos do apóstolo sobre si mesmo, sobre seu ministério apostólico, sobre seu relacionamento com as igrejas que fundava. Nessa mesma linha de pensamento, um outro estudioso, já bem recente, Simon Kistemaker, já ouviu falar? Ele diz, ele foi professor de novo neotestamentário, e diz que nenhum outro livro do Novo Testamento retrata uma angústia emocional, física e espiritual com tanta profundidade e amplitude como a carta de 2 Coríntios do apóstolo Paulo. É quando ele se abre para os seus leitores. Alguns poderiam, por outro lado, dizer, eu não vou porque vai acontecer isso comigo, outros poderiam dizer, olha como este homem, ele está blindado, olha como este homem é o super-homem, ele é o super-crente. Não é isso? E nós fazemos às vezes também, mas o apóstolo Paulo abre o leque da sua vida e mostra o quanto ele está fragilizado, o quanto que ele foi afetado. Toma para si todos os seus destinatários como seu psicólogo, né? Digo pessoalmente, a carta de Paulo aos Coríntios é o divã do apóstolo Paulo onde ele mostra para os seus destinatários a sua humanidade. Só que o mais interessante é o seguinte, Paulo acometido das aflições, ele começa a escrever para aqueles irmãos e ao mesmo tempo ele trata de alguns assuntos ali que estão abalando a estrutura da igreja. Ele fala, por exemplo, sobre perdoar e restaurar um membro incestuoso que tumultuava a congregação, liderava uma oposição ao seu ministério. De igual modo, Paulo também fala sobre o levantamento da oferta para os pobres da Judéia, ao mesmo tempo que faz uma sólida defesa do seu apostolado. Ou seja, Paulo mostra para aqueles, para os seus irmãos que mesmo diante de todo ataque que ele sofreu, ele tem uma preocupação especial. a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo a qual Paulo se refere não é templo como foi dito aqui, são pessoas. Ele deseja que as pessoas estejam estruturadas. Ele deseja que os irmãos estejam firmes emocionalmente, fisicamente, que eles estejam firmados teologicamente também. Porque 2 Coríntios é uma carta teológica também. Paulo trata de alguns assuntos específicos. Isso faz jus, por exemplo, ao texto que nós lemos do capítulo 1, verso 5. Ele diz, assim como os sofrimentos de Cristo, Paulo já se identificou com o sofrimento de Cristo, por conta de quem ele era? Imitador de Cristo. Ele diz agora também de Cristo, se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação faz o quê? transborda o meio de Cristo. É totalmente o contrário daquilo que nós muitas das vezes praticamos. Nós quando estamos envolvidos numa situação como essa, a primeira coisa que nós fazemos é recuar, é nos recolher, é nos autocomiserar, é dizermos que somos os coitadinhos, que estamos fragilizados, e isso, aquilo, mas diferente de Paulo, nós não procuramos ajuda, não procuramos ninguém para nos orientar, como Paulo fez, abrindo o leque da sua vida, e mais ainda, sempre estamos na pior condição do que o nosso irmão, então não nos achamos em condição de ir lá e consolar esse irmão. Mas Paulo disse que como o sofrimento de Cristo transbordou sobre mim, a mesma consolação qual ele me consolou transborda também a todos aqueles que estão ao meu redor. É o sofrimento e o consolo. Tudo por meio de Cristo, tudo através de nós. Graças a Deus por isso. De igual modo, assim também, a palavra-chave dessa carta, nós vemos então que é o consolo. É o grande tema de toda carta, ela está cheia de consolação do começo ao fim, ela também está cheia de sofrimento que se transforma em júbilo, está cheia de fraqueza que se transforma em força e derrota que se transforma em triunfo. A carta começa com consolo e termina com consolo e no final da carta temos a fonte do consolo que é uma gloriosa verdade. Ele diz, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo da Coríntios 12, 9. É como se Paulo encontrasse a fonte da sua consolação. É exatamente ali que Paulo encontrou a fonte da sua virtude, do renovo das suas forças. Uma palavra que foi lançada ao seu coração. A minha graça te basta. Sabe porque muitas das vezes queridos nos achamos fragilizado, nos recuamos, nos achamos impotente e que não podemos fazer nada mais, nem mesmo em favor do próximo? Provavelmente porque a graça de Deus não tem sido suficiente para nós. Provavelmente nós queremos muito mais do que isso. Provavelmente nós queremos o conforto deste mundo, o conforto físico, o conforto social. Queremos estar bem aqui. Mas quando a graça de Deus não é suficiente, é exatamente isso que nós queremos. Mas quando entendemos o que é graça, quando entendemos o que Cristo fez por nós, mesmo que nos encontramos diante da adversidade, das aflições, mesmo que humanamente sejamos afetados, fragilizados, estamos trímulos por causa daquilo que nos acometeu, mas ainda assim estamos esperançosos, porque Cristo nos é suficiente. Não somos super crentes, queridos, não somos super humanos, não somos, mas a adversidade da vida, ela tem que revelar em nós, a nossa dependência a Cristo, é a nossa dependência de Cristo, e é isso que Paulo faz ali, olha, tudo aquilo que eu passei, eu recebi um consolo, por isso eu não me entreguei ao desespero, e Paulo direciona essas palavras a um povo específico, e não são palavras lançadas ao ventos, sem direção, esperando que sirva para quem quiser, essa palavra é para a igreja, essa palavra é para nós, queridos, somente o povo de Deus tem palavra de exortação, de amoestação, somente o povo de Deus tem palavra, levanta a tua cabeça, olha para cima, a tua esperança não está nem no homem, nem na mulher, nem no trabalho seu, nem no seu dinheiro, na sua riqueza, nem na sua saúde, a sua esperança está no Senhor, é para a igreja essas palavras, está difícil, olha ao teu redor, não deseje que as coisas daqui mudem para que beneficiem a você, que ela venha ao teu favor, para que você desfrute do teu conforto, para que você seja saciado, porque a tua saciedade está no Senhor, são palavras para a igreja, são palavras para nós, isso porque Deus conhece irmãos, as nossas alimentações, não existe uma palavra escrita, que diga assim, olha agora eu te chamei, eu te justifiquei, agora você é indestrutível, agora vai, caminho, você não vê isso, pelo contrário, o que mostra é um Deus tudo poderoso, um Deus do impossível, que toma para si, pessoas que estavam afastadas, que agrediram a sua santidade, que mancharam o seu nome, ele toma para si, ele restaura, ele muda a mente, ele coloca um coração novo, ele coloca o Espírito Santo, mas ainda ele diz, olha para mim, olha para mim, eu preparei um caminho para que você ande, eu preparei obras para que você pratique, mas olha para mim, esse é o Deus que nós servimos, e isso nos faz lembrar que igreja, não são templos, mais uma vez, a igreja ele não é um ajuntamento de pessoas, ele não é uma associação de indivíduos que pensam igual, que se reúnem, porque é exatamente esse o conceito de igreja que nós temos agora, ser parte de uma igreja, mostra que você faz parte da sociedade, não há nem mesmo sequer uma discussão sobre religião, porque o relativismo colocou várias religiões para que cada um busque a sua, ali é o lugar onde você purifica sua mente, onde você alivia o coração das más práticas que cometeu, mas igreja não é isso, a palavra original da igreja nós já sabemos, o seu sentido real, chamados para fora, mas isso em relação a Deus, Deus tira das trevas para si, para o reino do filho do seu amor, mas a igreja para nós aqui, são pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Senhor, são pessoas que adoram a Deus, são pessoas que exaltam a Deus, é igreja, isso é ser igreja, não é um ajuntamento de pessoas, e assim somos consolados, é impressionante como muitas das vezes distorcemos isso, lembra que eu disse, quando nós sentimos afetados, nos recuamos, sentimos fragilizados, nos recuamos, aí esperamos que outras pessoas venham, sabe o que é isso? Depositar a nossa confiança, mais uma vez, na pessoa que nós vemos, não é fé, já foi dito aqui, a fé está no Senhor, e aqui Paulo nos mostra como nós podemos buscar este consolo, ele mostra exatamente aquilo que a igreja precisa para ser consolada, Paulo agora ele passa dessa saudação, de abrir esse leque dos seus sentimentos agora, para que? Para exaltar a Deus, é assim que ele começa, fazendo jus às orientações do próprio Jesus, quando ele diz, olha, quando for orar, ora sim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, vinha o teu reino, seja feita a tua vontade, observe que a oração a qual Cristo nos deixa como padrão, ela não inicia se dizendo Senhor, compadece de mim, ó Deus, olha a minha fragilidade, olha como eu estou afetado emocionalmente, ele não diz isso, ele começa exaltando a Deus, reconhecendo os seus atributos, a sua posição e quem e quem ele é, e aí Paulo começa, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aí Paulo, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, é ele que nos conforta em toda nossa tribulação, que maravilha, Deus deve ser exaltado, para que a glória dele se manifeste sobre a nossa vida, para que ele se manifeste no nosso meio, como disse no capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta, porque o poder, o meu poder se manifesta na sua fraqueza, quando estou fraco, agora faz sentido, tudo que Paulo fala, que é paradoxal, quando estou fraco, aí que eu estou forte, como Paulo, explica isso para nós, aqui, na minha fraqueza, eu exaltei a Deus, e ele me fortaleceu, e ele começa, bendito Deus e Pai, bendito, no grego, eu logio, é uma forma judaica de louvor a Deus, reconhecendo a Deus, como fonte de toda nossa benção, o bendito não é somente que vamos bendizer o seu nome, mas é que ele é a fonte da nossa benção, no caso de Efésios aqui, capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai que nos abençoou com toda sorte e bênçãos, ele diz que Paulo louva a Deus por aquilo que o Senhor fez no passado, quando nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, ele diz assim, olha que benção, porque como ele sendo a fonte da nossa benção só ele para nos abençoar desta forma que forma nós que outrora éramos inimigos dele nós que outrora é estávamos em inimizade contra ele mas esse Deus bendito ele nos abençoa lá no passado ele resolveu como diz Paulo no beneplasto da sua vontade nos amar e essa é uma grande benção em 1 Pedro capítulo 1 verso 3 por exemplo Pedro louva a Deus pelas bênçãos do futuro por uma viva esperança diz ele uma benção desejada revelada por Deus que está nos aguardando e 1 Coríntios 1 3 o texto que nós lemos Paulo louva a Deus pelas bênçãos do presente que bênçãos são essas e mesmo diante de todo sofrimento mesmo diante de toda angústia esse Deus tem nos consolado em meio às tribulações por isso ele é bendito por isso por aquilo que Deus estava fazendo naquele instante naquele lugar com aqueles irmãos na sua vida na vida dos seus irmãos por isso ele é bendito e ele continua dizendo e pai de nosso senhor Jesus Cristo Paulo faz uma declaração aqui que é a divindade de Deus a divindade de Cristo a sua origem o filho gerado pelo pai eternamente o filho eterno a exata expressão do pai podemos dizer que é por causa de Jesus de Jesus Cristo que podemos chamar Deus de pai já ouvimos a pregação do pastor Cleio sobre isso e nos aproximar deles como filho porque Deus vê em nós seu filho e nos ama como seu filho Paulo entendeu isso aquele senhor que um dia o derrubou que ele perseguia o recebeu como seu irmão como seu senhor que ele deu uma paternidade aliás veio como pai sobre a vida dele o adotou como filho não há nada mais como é que se diz assim mais glorioso do que ser recebido como filho por Deus o pai como é que se pode sentir se abandonar como é que pode sentir sem aconselhamento sem orientação quando se tem um pai como esse sabe o que está faltando em nós como filhos fazer o uso deste relacionamento né está nos faltando isso e parece que a gente entende ouve entende e aí não vamos colocar em prática agora aí depois na primeiro obstáculo se tem já esquecemos do pai que nós temos já esquecemos do poderoso que ele é do amor dele sobre nós já nos esquecemos do que ele fez abrir mão da sua glória para morrer em nosso lugar foi isso foi isso que esse pai fez Paulo diz que ele também é pai de misericórdia Paulo mostra olha ele me adotou como filho mas não foi só isso ele fez algo porque esse Deus ele é um Deus santo ele poderia olhar para mim com toda minha arrogância com todo meu egoísmo com toda minha cobiça ele poderia fulminar-me lançando-me para o inferno mas só que ele é pai de misericórdia ele olhou para mim e viu quão miserável eu sou estou aqui parafraseando pressupondo ele olhou quão miserável eu sou mostrou para mim que eu não sou nada então ele exerce ele se compadece de mim ele coloca o seu coração na minha miséria ele me humilha mostrando que tudo aquilo que eu achava que tinha um conhecimento intelectual cultural tudo aquilo que eu preservava dizendo que era para ele mostra que tudo isso não era nada ele se revela a mim por isso ele é pai de misericórdia essa expressão não significa apenas que ele é misericordioso não é como se fosse o exercício de uma qualidade por exemplo olha você merece isso então porque eu sou misericórdia eu não vou fazer não é simplesmente isso Deus ele é misericórdia ele não simplesmente exerce entendamos isso mas que ele é uma fonte inesgotável de todas as misericórdias a qual nós somos objeto dele ele não apenas pratica ele é e o que Paulo louva a Deus é que Paulo foi objeto desta misericórdia e não é uma misericórdia que diz olha eu estou fazendo isso por você mas o seu primeiro vacilo eu posso mudar então Paulo está dizendo que ele é a fonte inesgotável de misericórdia é que é constante é por isso que esse sentimento de gratidão a Paulo ele está sempre sendo externado de diversas formas e ele não guarda isso para si ele compartilha com seus irmãos é por isso que ele sempre está exortando ele olha os seus irmãos aflitos ele diz olha meus queridos alegraem-vos alegraem-vos vocês estão olhando para a circunstância diante de vós olhem para cima alegrem-se olha o pai de misericórdia que nós temos ele poderia ter permitido que todos esses obstáculos e adversidade nos consumisse nos tragassem mas porque ele é misericordioso ele tem nos sustentado agora começamos a entender o sentimento de Paulo podemos entender agora o que passa na sua cabeça no seu coração e ele diz ele é Deus de toda consolação não há consolação verdadeira profunda e eterna a não ser em Deus não há por isso é a carta da consolação quantas vezes aqui nem cheguei a contar 11, 12 e se você olhar só no capítulo 1 você vai encontrar vários consolo consolação nos consolou consola Paulo está cheio disso ele está transbordando como ele diz no verso 5 ele está transbordando isso para os seus irmãos dele emana toda sorte de consolo para a nossa vida somente em Deus nossa alma encontra abrigo e refúgio nós que homens filhos outros já foram não temos não tem pai nem mãe mais fala a verdade quando você sentia aquado afetado machucado chegava para o pai a mãe pedia o colo a dor não passava mas o consolo que você sentia a segurança é ou não é não passou a dor mas eu estou tão seguro estou consolado é exatamente assim que nos sentimos em Deus ele é a cidade refúgio do nosso coração fora dele prevalece uma tempestade avassaladora que traz inquietação e perturbação para a alma daqueles que desconsideram esse atributo de Deus por isso desespero por isso agonia por isso ele busca olha para alguém não ali agora é nossa esperança não agora vai melhorar por conta disso agora tudo vai ser diferente agora vai ficar bom para nós queridos olhamos para Cristo olhamos para Deus porque Ele é a nossa fonte de consolo amém essa é a palavra que eu quero compartilhar com a igreja fiquemos de pé em nome de Jesus Jesus Obrigado.